Ótica Gini sempre trazendo grandes lançamentos pra gente. Vou te mostrar um óculos agora, que é um lançamento. Tô com ele, vem, vem. Essa aqui é uma marca que tá sendo relançada, que é a Sting. Essa marca é muito antiga já, bem conhecida, e eles estão relançando como esse aqui. Você viu que chique? É um óculos todo rendado, gente. Olha que coisa maravilhosa, lindo, não é? Vem buscar o seu. Então, ó, essa marca, a Sting, eles estão fazendo um relançamento de toda a sua coleção. Coisas lindas, olha esse aqui, todo de bolinha. Deixa eu colocar pra ver como é que fica. Ai, deixa eu ver. Super moderno, olha que show, gente, tá vendo? São peças maravilhosas. Também Carolina Herrera, com peças lindíssimas pra você aproveitar. Tanto no receituário, como no solar. Aliás, vou te falar, pra você que quer ficar moderníssimo, bonito, bonita, o óculos tá vindo com tudo. Aliás, tá com tudo, porque todo mundo tá usando óculos agora, com certeza, como um acessório maravilhoso, né? E se você realmente precisa usar o óculos, então esse é o momento. Porque a Óticas Diniz tá com uma promoção, assim, imbatível. Comprando a sua formação, você vai mandar fazer as suas lentes acrílicas até 4 graus por 1,99. É isso mesmo? Só a Óticas Diniz faz isso pra você. Tem dois endereços, então anota aí. A gente tá aqui na Moraes Barros, 961, no centro de Piracicaba. E tem a Loja 2 na Praça Tacá, aqui na Paulista. Gente, aproveita. Óticas Diniz, sempre trazendo grandes lançamentos pra você.